Eu vou pra Maracangalha Eu vou convidar a Nádia, eu vou Se a Nádia não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nádia não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou dele forte e branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nádia, eu vou Se a Nádia não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nádia não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se a Nádia não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só, eu vou só Eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou, eu vou se a Nádia não quiser e eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nádia, eu vou Eu vou só, eu vou só Eu vou só, eu vou só Eu vou pra Maracangalha Eu vou pra Maracangalha